O casamento não foi algo idealizado pelo homem, o casamento foi idealizado por Deus. No momento da criação, quando ele viu que o homem estava só, diz a Bíblia que ele fez o homem passar por um pesado sono e de uma das suas costelas tirou a mulher. E quando Adão viu a mulher, ele disse, essa é osso dos meus olhos, ossos e carne da minha carne. E Deus disse, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, se tornando ambos uma só carne. Amém. 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 Há oito anos atrás nos conhecemos pela internet Você morando lá na Bahia e eu aqui em São Paulo Parecia algo impossível de acontecer Lá você tinha sua casa, seu emprego Como você largaria tudo pra vir pra São Paulo me conhecer Decisão difícil essa, né? Mas foi isso que você fez Com um ano e um mês que tínhamos nos conhecidos Pela internet você veio me conhecer pessoalmente E foi ali que eu tive a certeza que era você que eu queria pra passar o resto da minha vida E hoje é um dia muito especial Obrigado Deus Pois é o dia que eu me unirei a esse homem segundo os teus ensinamentos Obrigado pelo que o Senhor tens feito por mim Eu sempre pedi em oração pra Deus o Esposo O homem que me amasse e me aceitasse exatamente como eu sou Que acima de tudo fosse fiel a ele Aí Deus me mandou você, fé E mais uma vez me surpreende Pois me mandou um homem muito melhor Além do que eu podia imaginar Eu oro a Deus todos os dias que continue nos abençoando E que sejamos sempre unidos por esse amor Que seja a ser indescritível Depois de seis anos e dez meses de namoro Chegou o grande momento Esperei muito pra poder ver todos vocês aqui Compartilhando a realização do nosso sonho E o começo de uma nova vida Fê, eu simplesmente te amo com todo o meu coração E o começo de uma nova vida E o começo de uma vida E o começo de uma vida